Bom dia a todas e todos. Também gostaria bastante de agradecer e saudar essa iniciativa da senadora Ana Rita, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado, que é uma importante parceira da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, sempre nos pautando e caminhando denúncias e violações de direitos humanos e dizer que a coragem do André em trazer essas informações é bastante salutar também para a valorização e fortalecimento da democracia brasileira, que como frisado pela presidenta Dilma, quando o Brasil foi alvo de espionagem do governo americano e do governo canadense, a espionagem é sim uma violação de direitos humanos e o Brasil repudia esse tipo de atitude. E tenho certeza que se comprovadas as denúncias, como disse o André, terá do governo brasileiro todo o apoio nos desdobramentos que a própria Procuradoria da República, do Ministério Público Federal vai trazer e vai encaminhar. Nós recebemos essa denúncia no dia 31 de maio desse ano pela Rede Justiça nos Trilhos e o movimento dos trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra e imediatamente analisamos a denúncia, entendemos a seriedade dos fatos e encaminhamos ao Ministério Público Federal, a princípio à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, na pessoa do doutor Aurélio Rios e que analisou e remeteu a denúncia ao Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, também na pessoa do doutor Carlos. Em contato contínuo com o doutor Carlos e até por entender que o doutor Carlos representa a parte criminal, imediatamente reavaliamos a denúncia e também provocamos imediatamente um encaminhamento à Polícia Federal também para que pudesse acompanhar as denúncias. A partir disso recebemos outras provocações de órgãos que também foram provocados por essas duas organizações no dia 17 de julho e 23 de setembro, que também nos reencaminharam, inclusive o gabinete pessoal da Presidenta da República, que também solicitou à Secretaria de Direitos Humanos apuração e acompanhamento desses dados. Quando analisados todos esses dados, nós observamos também que há, dentro desse contexto de denúncia, várias outras denúncias e, por isso, desmembramos elas no sentido de categorizar, como nós falamos na ouvidoria, as violações, ainda que o suspeito seria a empresa Vale. Isso é importante para que a gente possa separar o que é espionagem e separar do que é, como bem disse aqui o nosso representante da Justiça Global, as outras violações. E, nesse sentido, também solicitamos a apuração de outros órgãos. Por fim, é só dizer que a ouvidoria atua, é balizada pelo Decreto 7.256, de 2010, que dá essa atribuição de receber e analisar e encaminhar as denúncias. Nós estamos em constante monitoramento, conversamos com o doutor Carlos na semana passada, o processo corre em sigilo, ele é sigiloso, nesse sentido, ainda que a ouvidoria, por esse mesmo decreto, tenha a prerrogativa de solicitar informações, ainda que sigilosas, entendemos que, como colocou o doutor Carlos, que essas informações nos retornarão, enquanto monitoramento, após finalizado o procedimento, para que os acompanhamentos corram no devido processo legal, sem alguma interferência, sem possibilidade alguma de outra violação. E colocar também, Gabriel, que nós respondemos à provocação da Justiça Global, quando nos procurou em agosto, e eu estou aqui comemorando, depois talvez não tenha chegado lá, mas nós respondemos, mas a gente fará chegar a resposta, dizendo exatamente todos esses trâmites, esses encaminhamentos que foram feitos e os procedimentos de acompanhamento que fazemos. De toda forma, também reforçar o que a procuradora Nayana falou, para nós, da ouvidoria, é bastante importante o recebimento desses outros documentos, que vão nos ajudar a aprofundar a análise e, principalmente, verificar as demais violações já citadas aqui na audiência, para que a gente possa provocar também, especificamente, essas violações onde envolve a região do Sudoeste do Pará, enfim, citada aqui já anteriormente a questão dos adolescentes também em situação de vulnerabilidade, como colocou a senadora Ana Rita, que, para nós, é um tema prioritário. E também dizer que a Secretaria de Direitos Humanos conta com os programas de proteção aos defensores de direitos humanos, há vítimas e testemunhas ameaçadas de morte e há crianças e adolescentes ameaçadas. Hoje, o programa Defensores de Direitos Humanos, salvo engano, está com mais de 300 pessoas incluídas em todo o Brasil. Fazemos esse monitoramento, esse acompanhamento. A ouvidoria hoje recebe, seja pelos seus canais tradicionais ou pelo Disque Direitos Humanos, o Disque 100, cerca de 1.200 denúncias por dia de violações de direitos humanos, o que mostra que nós temos ainda muito o que avançar no país e que esses espaços de audiência e as comissões de direitos humanos aqui no Senado têm sido um parceiro importante porque propicia que a sociedade civil organizada tenha um espaço de interlocução. Inclusive, é importante reafirmar que a sociedade civil organizada, para nós, da ouvidoria, é um dos atores principais na denúncia de violações coletivas, que muitas vezes só encontram na ouvidoria um canal de interlocução e, principalmente, de apresentação de denúncias, mostrando e revelando, principalmente ainda, o quanto alguns espaços e, principalmente, alguns cantos desse Brasil grande ainda têm muita violação. Então, nos colocamos também à disposição de acolher essas informações adjuntas e dizer que estamos acompanhando especificamente esse caso, bem como citado também pelo André, do homicídio do blogueiro Décio Sá, também que foi assassinado no Maranhão e que nos preocupa por toda a gravidade do caso, inclusive por todas as testemunhas do assassinato dele, também sofreram homicídio, mostrando, infelizmente, que as violações de direitos humanos se recrudescem à medida que a sociedade civil traz à tona as informações de conhecimento que deveriam ser de conhecimento público e alguns setores ainda intimidam esse tipo de ação, cometendo homicídios ou ameaçando ativistas, jornalistas. E, para tanto, também instauramos esse ano um grupo de trabalho que tem cuidado da pauta das violações a comunicadores, dentre eles jornalistas, radialistas e blogueiros, e que procuramos até... Esse grupo de trabalho circula no âmbito do CDDPH, o nosso Conselho de Direitos Humanos. Ele foi estendido por mais seis meses e, ao final, também apresentaremos um relatório sobre a situação de comunicadores ameaçados no Brasil. E, por fim, senadora, se a senhora me permite, convidar todos aqui presentes e quem está nos assistindo e que são defensores de direitos humanos a participar do Fórum Mundial de Direitos Humanos, que acontece aqui em Brasília, de 10 a 13 de dezembro, que será um importante espaço para, inclusive, como disse a nossa ministra, que a sociedade civil organizada e a sociedade civil como um todo paute a gestão de direitos humanos, da Secretaria de Direitos Humanos, para os rumos e os apontamentos que a sociedade civil organizada entende como gestão e que possa nos auxiliar no enfrentamento às violações de direitos humanos. Muito obrigada e bom dia a todos e todas. Legenda Adriana Zanotto Tchau.